Música Oi, tudo bom? Música Música Ai carai, mano, essa porra é muito forte nessa arrancada, como pode, fio? Ei, fio! Ei, fio! É turbo, cara, é turbo! É, põe todo mundo, foda-se! Você viu? Ninguém sabe onde vai! Ah, estamos indo para o trampo do Rudin, é verdade, lembrei agora! Fio aqui, nós é a ninja do trânsito, foda-se! Desculpa aí os palavrões, tá? Eu amo vocês, eu sei que tem gente que não gosta, tá? Relaxa, isso é só brincadeira, relaxa! Não repita nada que a gente faz, tá? Vem assim, ó! Ohhhh! Foda louco, mano, vai pra ele! Uff! Não pode dar uma roupa de caramba! Não pode dar uma roupa de caramba, né? Não pode dar uma roupa de caramba! Ai, eu falei que ganhou, fio! Ah, sem ir, sabe, eu perco essa porra! Vai, foda-se! Oh, desculpa, falta o sinal, falta o sinal Porra, meu irmão tá com 3 pontos Já pulou pra reserva, mano Caralho Nossa, mano Bandite, bandite, porra Se você me falir, peste ruim Minha mãe tá com 3 pontos De gasolina Pula pra reserva O que será que vai ser ali, ó? Vai ser mais nóis, ó Aí, ó Foi pra 2 pontos agora Olha, pulou pra 2 pontos Essa aí arrombou Deve crer o bolo Deve crer você, mano Ô, ó a bateria, ó Descarregou Travou a moto É nóis É nóis Pô, tá aqui, páreo Para aqui, né? Fazer o quê? Vamos ver o que deu essa porra Maruco É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis